Em Montemoro Velho, a palha de arroz que existe em abundância nos campos de cultivo do Baixo Mondego não serve só para alimentar o gado, serve igualmente para fazer papel de forma artesanal, um projeto único em Portugal. O centro de arroz do papel é, de facto, com as suas diversas valências, um centro único neste país. Não só porque trabalhamos aqui com algumas fibras que ninguém trabalha, ou seja, fazemos um papel a partir da palha de arroz, que era um material que ninguém está a usar para fazer papel, usou-se há muitos anos atrás, mas neste momento não... penso que seremos, se calhar, os únicos no mundo a fazer papel de palha de arroz. A ideia é utilizar técnicas que já estão em desuso ou em vias disso e explorá-las numa linguagem contemporânea para fins artísticos. A palha é cozida em água durante várias horas, depois lavada, até ficar a desfazer-se e em seguida triturada com uma varinha mágica. Resulta numa pasta úmida que depois é colocada numa rede com que se fazem as folhas, ao tamanho e gramagem que se quiser, antes de serem postas a secar. Aqui o processo é completamente artesanal e, portanto, nós fazemos o papel à medida daquilo que quisermos. Se pretendemos um papel mais grosso, mais fino, mais texturado, menos texturado, com a forma que quisermos, tudo isso é possível de fazer sem problema, porque nós controlamos. A espessura é controlada com a quantidade de pasta que diluímos na água e, portanto, se um artista me pedir um papel de 200 ou 300 gramas, fazemos um papel de 300 gramas. Se quisermos um papel de 90 gramas, também fazemos. Portanto, a ideia é, como temos a possibilidade de fazer o suporte, fazemos-o à medida do projeto. Para além do papel artesanal, o Centro de Artes possui valências de ilustração, encadrenação, origami e marmoreado. Esta é uma técnica que consiste em aplicar a tinta sobre uma superfície líquida, formar um desenho e depois transferi-lo para o papel, resultando numa obra única e repetível. É uma técnica que não se consegue repetir o mesmo papel, portanto, cada papel é sempre original, é único, exclusivo. E essa é o que dá à beleza da arte. Aplicar essa técnica num papel tão artesanal, porque é uma técnica artesanal num papel feito com tanto carinho como o Jorge tem feito, se torna um... dá algo a mais ao trabalho do marmoreado. Então, eu tenho experimentado e tenho conseguido resultados muito interessantes. O Centro de Artes do Papel reúne artistas de várias especialidades e está aberto à comunidade para não deixar morrer uma técnica artesanal quase caída em desuso.